A quarta via espiritual desta cidade é a alegria, da qual em um lado encontra-se aquela exultação que somente é percebida interiormente pelo afeto, e em outro aquela que também se manifesta exteriormente aos sentidos. Às vezes, de fato, tanta alegria nos é infundida do céu na alma, que não somente ela pode ser percebida interiormente, como também pode ser reconhecida exteriormente no semblante, na voz, nos gestos e nos movimentos, conforme nos diz o salmista. Meu coração e minha carne exultaram no Deus vivo. Salmo 83, 3 Se a Sagrada Escritura narra que a voz do povo de Deus, quando se alegrava e louvava ao Senhor, era ouvida ao longe, quem se admirará que quando aquele pai exultou interiormente de alegria pelo filho que retornava ao coração, depois de haver prevaricado, o coro e a sinfonia de alegria eram ouvidos juntos do lado de fora. Lucas 15, 25 Por isso é que também a mesma Escritura testemunha ser-nos proibida a tristeza nas solenidades dos dias sagrados, quando declara Este dia é santificado ao Senhor vosso Deus. Não estejais tristes, nem queirais chorar. Ide e comei carnes gordas, e bebei vinho misturado com mel, e mandai quinhões aos que não têm nada preparado para si, porque este é um dia santo do Senhor. Não estejais tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Segundo o livro de Esdras, 8, 9 e 10 É pelo mesmo motivo que também o Salvador nos diz Porventura podem os amigos do esposo jejuar enquanto o esposo está com eles. Lucas 5, 34 Essa alegria que é vivida ou exibida aos fiéis no comer e no vestir nas solenidades dos dias sagrados, é boa para os que dela fazem bom uso, pois, assim como é da casa de Deus que procede para eles, assim também é para a honra de Deus que é vivida por eles. Qual e quão grande seja a utilidade dessa virtude, Nolo é declarado pelo apóstolo Paulo, onde ele diz, escrevendo aos coríntios sobre as coletas. Cada um doe conforme propôs no seu coração, não com tristeza, nem constrangido, porque Deus ama o que dá com alegria. Segundo Epístolo aos Coríntios, 9 e 7 A quinta via da cidade santa é a liberalidade, constituída em um de seus lados pela justa aquisição e em outro pela distribuição feita com discernimento. A justa aquisição constitui um de seus lados porque a liberalidade religiosa e honesta despreza viver ou dar a riqueza adquirida pelo saque, pela torpeza, pela fraude, pelo furto ou por qualquer outro modo injusto, assim como despreza-se o sacrifício de louvor feito com pão fermentado. O outro lado desta via é construído pela distribuição feita com discernimento, pois, de fato, se ela desse menos do que o justo, torna-se-ia a avareza. E, se desse mais do que o justo, já não seria liberalidade, mas prodigalidade. Quão grande seja o fruto da liberalidade, o Salvador Nolo mostra quando nos diz no Evangelho Dai e dar-se-vos-á Uma boa medida, cheia, recalcada e acogulada, vos será lançada no seio. Lucas 6, 38 5, heat Oito 6, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2,Space